Recordando Se atirando em meus braços Não esqueça um segundo São lembranças infinitas Que em mim não morrer Esse é o mais novo sucesso Do Raquelo Zé Vieira E o Corazão Diferente Recordando Eu tô lembrando de tudo Que a gente vê Momentos, romances de amor Que o tempo não apagou Tentei de conversa e palavra Esquecia do mundo Se atirando em meus braços Não esqueça um segundo São lembranças infinitas Que em mim não morrer Desejo, conversa e palavra Esquecia do mundo Se atirando em meus braços Não esqueça um segundo São lembranças infinitas Que em mim não morrer Amando e separado Sentimento guardado Dentro do coração Desejo, loucura Envolvendo a paixão São lembranças bonitas De um verdadeiro amor Amando e separado Recordando o passado Que a gente se amou Abraço, beijo, calado Do promessado e calou E um amor tão bonito E um reto levou Recordando eu vou lembrando De tudo que a gente De tudo que a gente viveu Momentos, romances De amor que o tempo Não afagou Desejo, conversa e palavra Esquecia do mundo Esquecia do mundo Se atirando em meus braços Não esqueça um segundo São lembranças infinitas Que em mim não morrer Amando e separado Sentimento guardado Dentro do coração Desejo, loucura Envolvendo a paixão São lembranças bonitas De um verdadeiro amor Amando e separado Recordando o passado Que a gente se amou Abraço, beijo, estalado Promessado e calou E um amor tão bonito E um reto levou Amando e separado Sentimento guardado Dentro do coração Desejo, loucura Envolvendo a paixão São lembranças bonitas De um verdadeiro amor Amando e separado Recordando o passado Que a gente se amou Abraço, beijo, estalado Promessado e calou E um amor tão bonito E um reto levou Música 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 Olha a pressão É Zé Bírio, corração diferente Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Oh, Renato, na cidade te trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Oh, Renato, na cidade te trazer de volta, meu amor O teu amor Segura o swing do raqueiro, Zé Bírio Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Oh, Renato, na cidade te trazer de volta, meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Oh, Renato, na cidade te trazer de volta, meu amor De volta, meu amor O meu amor Carlos Eduardo, um abraçando o raqueiro Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais, mais verdinha Que eu não vou poder Sua filha me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus me torre e jogou fora o meu céu Oi Oi É nóis É vídeo com o som diferente Tá todos vocês curtem, negada Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus me torre e jogou fora o meu céu Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a sua filha Vai me desculpando a sua filha Bora pra mim ser legal PORCELA PORCELA Eu sou vaqueiro raidoso, sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro raidoso, sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena, que foi meu primeiro amor O meu patrão, seu cavalo, está de peito rasgado De tanto correr no mato e eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu porque o boi se soltou E quando abriu a porteira no mato ele entrou Mas eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor Olha eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre, papel rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre, papel rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora, eu disse toito já Sou vaqueiro, sou maduro, mas não pude estudar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou, mas sua filha eu vou levar Essa tá toda raqueira, uma caceteira no meu estado E isso é hip É nossa Essa tá toda raqueira, uma caceteira no meu estado Eu sou vaqueiro vai do sul, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levar o meu amor Eu sou vaqueiro vai do sul, sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena, foi meu primeiro amor Ô meu patrão, seu cavalo está de peito rasgado De tanto correr no mato e eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena, na garupa do cavalo Olha o cavalo só morreu, porque o oi se soltou E quando abriu a porteira no mato ele entrou Mas eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor Olha eu pedi pro fazendeiro, pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha, só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre, papel rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre, papel rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre, papel rapado de vaqueiro Não dá no rio pra Deus Essa é a filha Eu vou pra vaqueirada e só volto quando eu quiser Eu vou tomar uísque, rédico com a colher Eu vou pra vaqueirada e meu cavalo é linheiro A mulher a sacosta da pegada do vaqueiro Essa é o novo trabalho do raqueiro Eu sou vaqueiro, fui criado no sertão Amo essa aplausão e meu xodó é vaqueirada Minha cultura, ela vem de tradição É derrubar bolho e jão, que a poeira cobra faixa Quando eu chego na festa, pé para o meu alazão Eu tô banho, eu tô ração, deixo ele como quer Imediato vou convidando as meninas Gastar a sola da botina, dançando no arrasta pé Eu vou pra vaqueirada e só volto quando eu quiser Eu vou tomar uísque, rédico com as mulheres Eu vou pra vaqueirada e meu cavalo é linheiro A mulher a sacosta da pegada do vaqueiro Eu vou pra vaqueirada e só volto quando eu quiser Eu vou tomar uísque, rédico com as mulheres Eu vou pra vaqueirada e meu cavalo é linheiro A mulher a sacosta da pegada do vaqueiro Sou nordestino, sou vaqueiro preparado Me criei no meio do gado, sério frio em meus morrões Me vou cantando, peço e porro, aroninho Os vaqueiros do Brasil, vaqueirada é minha pagão Eu vou pra vaqueirada e só volto quando eu quiser Eu vou tomar uísque, rédico com as mulheres Eu vou pra vaqueirada e meu cavalo é linheiro A mulher a sacosta da pegada do vaqueiro Eu vou pra vaqueirada e só volto quando eu quiser Eu vou tomar uísque, rédico com as mulheres Eu vou pra vaqueirada e meu cavalo é linheiro A mulher a sacosta da pegada do vaqueiro A mulher a sacosta da pegada do vaqueiro Amar, gostar, mas agora eu não quero nem de graça Amar, gostar, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido e vinha que me dá Amar, gostar, mas agora eu não quero nem de graça Amar, gostar, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado se ela não te dá perdida e vinha me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado se ela não te dá perdida e vinha me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim intimidar Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Vesta de moral, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota invocada, sou Zé Vieira atestado O rei da vaquejada, sangue de vaqueiro Perdei do meu amor, arranca a tampa, manda apoio O vaqueiro chegou, com a minha pegada, a galera delira Canto um atuado e a mulherada vir É por isso que eu amo as festas de vaquejada Representando o forró, o amor e a toada Tô na vaquejada, tô no desmantelo Gastou minha abasteza com cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado, sou Zé Vieira atestado O rei da vaquejada Tô na vaquejada, tô no desmantelo Gastou minha abasteza com cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado, sou Zé Vieira atestado O rei da vaquejada, alô minha cidade, gararulho Um abraço do vaqueiro, Zé Vieira e o porra são de carê Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Festa de moral, com certeza tô no meio Capel na cabeça, porta invocada, sou Zé Vieira atestado O rei da vaquejada, sangue de vaqueiro Perdei de meu avô, arranque a tampa, manda apoio O vaqueiro chegou, com minha pegata A galera delira, canto uma toada e a mulherada vem É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró O amor e a toada Tô na vaquejada, tô no desmantelo Caçam minha abasteça com cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado, sou Zé Vieira atestado O rei da vaquejada Tô na vaquejada, tô no desmantelo Caçam minha abasteça com cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado, sou Zé Vieira atestado O rei da vaquejada Alô meu parceiro, ela fala e nossa senhora de Lourdes Abraça, que é Epa! Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, e você não quer saber Esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura, mudar pra Salvador Esquece, que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, que andar fora é bem melhor Coração receitou, de oito em oito horas Uma dose de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Alô meu parceiro, um abraço E aquela loucura, de mudar pra Salvador Esquece, que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, andar fora é bem melhor Coração receitou, de oito em oito horas Uma dose que é de amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou, de oito em oito horas Uma dose que é de amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha reina Namoro conturbado, muito ciumento Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha reina Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha reina Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o Pablo Tô pensando em você, cada vez apaixonado Cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca lhe esqueço Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o Pablo Tô pensando em você, cada vez apaixonado Cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca lhe esqueço Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha reina Namoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo, e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha reina Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o Pablo Tô pensando em você, cada vez apaixonado Cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca lhe esqueço Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o Pablo Tô pensando em você, cada vez apaixonado Cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca lhe esqueço Ainda eu lembro da festa de vaquejada Daquela noite animada Quando a gente se encontrou O seu olhar entrou e me convenceu E o nosso papo nasceu E o nosso papo nasceu, nós bateria colou Ainda eu lembro da festa de vaquejada Naquela noite animada Ainda eu lembro da festa de vaquejada Naquela noite animada, quando a gente se encontrou O seu olhar entrou e me convenceu E o nosso papo nasceu, nós bateria colou Depois pediu Depois pediu que eu deixava a vaquejada Seu pai não apoiava e você me complicou Eu te falei que eu não deixava não Sem motivo e sem razão Você me abandonou Eu te falei que eu não deixava não Sem motivo e sem razão Foi embora e me deixou Ei, 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 boi Eu sou vaqueira fama do sertão Ei, 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 boi Pede em você, mas vaquejada eu não deixo não Ainda eu lembro da festa de vaquejada Naquela noite animada, quando a gente se encontrou O seu olhar entrou e me convenceu E o nosso papo nasceu, nós bateria colou O seu olhar entrou e me convenceu E o nosso papo nasceu, nós bateria colou Depois pediu que eu deixava a vaquejada Seu pai não apoiava e você me complicou Eu te falei que eu não deixava não Sem motivo e sem razão Você me abandonou Eu te falei que eu não deixava não Sem motivo e sem razão Foi embora e me deixou Ei, 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 boi Eu sou vaqueira fama do sertão Ei, 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 boi Pede em você, mas vaquejada eu não deixo não Ei, 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 boi Eu sou vaqueira fama do sertão Ei, 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 boi Pede em você, mas vaquejada eu não deixo não Gravando tudo ao vivo Estou me jogando na cidade de Itami Tava pensando em desistir da minha produção Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Vagabote a espora e também minha cela Os atentos, bermudadinho de síndio sem fivela Mas quando eu penso em maquejada e derrubar vou Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra A festa, a luva, entro na pista só no modo capa-luga Manda, foi Manda, foi Abra a posteira só do touro, vaqueiro, tô preparado Manda, foi Manda, foi Pode ser vinte e cinco arroba e meu cavalo é testado Manda, foi Manda, foi Abra a posteira só do touro, vaqueiro, tô preparado Manda, foi Manda, foi Pode ser vinte e cinco arroba e meu cavalo é testado Bota pra descer Tava pensando em desistir da minha produção Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Larga, pode ser vinte e cinco arroba e meu cavalo é testado Manda, foi Mas quando eu penso em maquejada e derrubar vou Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz Aprendendo o que eu faço para depois Manda, foi Manda, foi Abra a posteira só do touro, vaqueiro, tô preparado Manda, foi Manda, foi Pode ser vinte e cinco arroba e meu cavalo é testado Manda, foi Manda, foi Abra a posteira só do touro, vaqueiro, tô preparado Manda, foi Manda, foi Pode ser vinte e cinco arroba e meu cavalo é testado Sou viciado sim, meu vice é maqueada É derrubar, vou nessa forró tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada E quando eu tiver vida eu vou pra laqueirada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, cavalo, não vai esfora Mas antes de quarta, já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando as emoções que eu tenho dentro da pista No pé da cancela e no boi rolando no chão Quando eu lembro do forró vaquejada eu não levo nada Sou viciado sim, meu vice é maqueada É derrubar, vou nessa forró tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada E quando eu tiver vida eu vou pra laqueirada Sou viciado sim, meu vice é maqueada É derrubar, vou nessa forró tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra laqueirada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, cavalo, não vai esfora Mas antes de quatro, já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando as emoções que eu tenho dentro da pista No pé da cancela e no boi rolando no chão Quando eu lembro do forró vaquejada eu não levo nada Sou viciado sim, meu vice é maqueada É derrubar, vou nessa forró tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra laqueirada Sou viciado sim, meu vice é maqueirada É derrubar, vou nessa forró tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra laqueirada Sou viciado sim, meu vice é maqueirada É derrubar, vou nessa forró tomar gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra laqueirada Sou viciado sim, meu vice é maqueirada É derrubar boias, a forró tomar gelada A seguir dessa vida eu não erro nada E quando eu tiver vida eu vou pra lá queirada